Fala cara de fogo, com vocês, a prostituta, e olha lá na grata, já? Vou voar, além do infinito, com a gás de fogo, Seu sim homem, ela? Eu se me vou voar, além do infinito, com a gás de fogo, Seu sim homem, ela? Eu se vou voar, além do infinito, com a gás de fogo, Seu sim homem, ela? Eu se vou voar, além do infinito. Vai lá no cabelo Vai lá lá no lugar E sempre vou curar Além do infinito Que é o lugar de fogo Tá acabando Deixar o intervalo